Eu lembro-me quando Deus me mostrava uma espada no coração do Brasil, alguém me mandou uma mensagem no privado, no meu WhatsApp privado, e disse você é louco, você é doido, nada hoje pode desfazer o que já está feito e que ainda vão fixar com mais profundidade. Meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Sou muito grato a todos os nossos inscritos que estão conosco aqui e vão se inscrever pela tarde, de manhã, de madrugada. Deus te abençoe por você se deparar aqui com o meu canal e já deixar o teu like, o teu joia, porque é muito importante, a plataforma não está entregando os conteúdos. Então eu preciso que você deixe o teu like, deixe o teu joia, vai nos ajudar muito e muito o canal. Vou deixar os créditos ao canal do pastor Washington Almeida e ele vem alertando sobre uma revelação que ele já tinha passado, já tinha alertado sobre tudo isso que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Ele vem alertando mais coisas, ele vem passando uma revelação sobre a nação brasileira que é para ficar atento, porque vai acontecer mais alguma coisa. Eu gostaria que você, com toda a educação, analisasse e deixasse o seu comentário aqui. Se você não gosta da pessoa do pastor Washington, se você não concorda, não vejo problema nenhum. Eu respeito a sua opinião, mas esse canal eu só sou apresentador e trago aqui o que estão revelando, profetizando, o que está acontecendo. Tem lives também minha de mensagem, porque tem pessoas que acham que nós não trazemos a palavra de Deus. Vai lá no gravado, no ao vivo, que vocês vão ver a palavra de Deus. Enfim, se você puder, deixe o seu comentário aqui. Mas o pastor Washington Almeida, ele já vem alertando sobre algo que vai acontecer, que está para acontecer e vai ser dentro de poucos tempos. Preste bem atenção e se você quiser uma renda extra, vai aqui no primeiro comentário, vai ter um link fixado. Tem pessoas que ficam perguntando, cadê o link, cadê o link? Está no primeiro comentário um link fixado e você pode ganhar de R$100 a R$600 ao dia em 24 horas. E com isso, usando o teu celular, usando a sua internet dentro da sua casa, o serviço listo, chame a irmã Ana Garcia, você pode aí ter uma renda a mais, uma complementação a mais no teu ordenado de R$100 a R$600. Vai depender do teu esforço. Pessoas já estão sendo abençoadas, quem sabe você pode ser uma delas. Chame ela, pergunte, que ela vai te orientar. Venha sendo um patrocinador do meu canal, venha assinando o meu canal, tem um valor muito pouco, baixo, R$4,99 por mês ou R$14,99. Está aqui, você pode ser um assinante do meu canal. Ou aqui está a chave Pix e também na descrição está a chave Pix do meu ministério. Estou levantando os semeadores da boa semente, você que puder abençoar, nós estamos precisando adquirir algo para o canal. Já estamos conseguindo, já estamos ajuntando e se já tem pessoas que uma vez por mês plantam uma semente no nosso ministério, é porque a prova que eu estou fazendo com Deus, o que for para mim, será para você sete vezes mais. Se você não puder, fique em paz, olhe por nós porque eu creio no poder da oração. Me siga no Instagram e desde já, preste bem atenção no que o pastor Washington Almeida está alertando e pedindo para que o povo entre em oração. Preste bem atenção. Olá meus irmãos, amados e queridos, a doce, maravilhosa, perfeita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Oh glória, 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 glória. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Nós estamos orando pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Os estragos têm sido grandes. Os irmãos lembram que lá no começo do ano Deus me mostrava tudo isso. Eu vi a situação, mas Deus colocou a mão dele, porque seria algo de milhares de vidas. A mão do Senhor ouviu o clamor do povo. Graças a Deus, prejuízos, terrenos, isso aí realmente são muitos os prejuízos. Mas o mais importante é que não foi aquela coisa gigantesca de vidas que pereceriam. E eu louvo a Deus pelo Senhor estar com a sua mão, não é só correndo aquele povo ali do Rio Grande do Sul, que é um povo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Estamos em oração pelo Rio Grande do Sul, por aquela população que foi atingida. Então vamos para a palavra. Isaías capítulo 54, versículo 14, que diz Com justiça serás confirmada. Aí deve estar diferente um pouco. Estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do horror, porque não chegará a ti. Meus queridos, que palavra, que coisa linda. Próprio Deus, o Senhor delega. Ele deita uma palavra sobre uma cidade, sobre um povo. Glória, glória, glória. O Senhor começa a fechar as portas para que o inimigo não tenha acessibilidade. E ele vai abrindo, descustinando, uma palavra linda, uma promessa linda e poderosa do Deus vivo a um povo. E ele começa a dizer, de uma forma linda, ele diz Com justiça tu serás estabelecida. Queridos, o que que acontece quando alguém quer remover os marcos antigos? Retirar os alicerces de algo sólido, que foi construído com muita, muito debate, muito estudo, muita dedicação. E alguém de repente resolve querer mudar os alicerces que sustentam os pilares de governo, pelas leis, a vida das pessoas. Quando alguém se acha acima da lei, se julga melhor do que ela. Olha pra essa palavra. Se julga melhor do que a própria Constituição. Quando eu paro pra me refletir, a gente fica com o coração estremecido. Já hoje eu manci me lembrando da festa, da alegria, quando a Constituinte aconteceu aqui no Brasil. Ulisses Guimarães, abraçado com a Constituição. Abraçado. Chorando. Abraçado a Constituição que regeria o povo brasileiro. Constituição essa, que também foi estabelecido, guardiões, olha o nome, olha o nome. Guardiões da Constituição. Pra guardarem, pra não ser removido, e nem interpretado a revelia, tudo que está naquela lei, aonde foram muitas e muitas noites e dias, muita gente, juristas, debruçados para, da melhor maneira, conservar a liberdade, preservar a liberdade. Por isso é que tem guardiões, para que a liberdade não seja tirada, mas os guardiões a proteja, para que os brasileiros não sejam vítimas de alguma situação como nós estamos assistindo. Olha, assistindo de braços encruzados. Eu creio no agir de Deus. Eu lembro-me quando Deus me mostrava uma espada no coração do Brasil, alguém me mandou uma mensagem no privado, no meu WhatsApp privado, e disse Você é louco, você é doido, nada hoje pode desfazer o que já está feito e que ainda vão fixar com mais profundidade. Eu digo, na tua visão, na tua ótica humana, você pode até estar acomodado à revelia, não sei que tipo de pensamento tu tem acerca da liberdade, ou se tu defende alguma ideologia, agora eu tenho o coração aguerrido, creio em um Deus poderoso, fiel, um Deus que não abre mão daquilo que é seu. E foi o Senhor que me mostrou a sua espada, assombrando aqueles que deviam trazer conforto aos corações dessa grande massa, dessa gama de pessoas, traz a inquietude, a insegurança constitucional. E as pessoas estão vivendo hoje tristes, cabisbaixas, olhando num futuro incerto, um futuro incerto. Porque como que nós podemos confiar, acreditar que alguém que já, não é, uma corte hoje, que a gente ora, eu estou pedindo a Deus todo dia, Senhor, tem misericórdia daqueles que são guardião da Constituição, para que eles não sejam apenas um, mas que eles sejam uma corte formada por vários, cada um tendo e primando por um valor para preservar a segurança constitucional de cada brasileiro. Eu hoje acordei com o Senhor falando no meu coração. Com justiça tu serás, na minha Bíblia está confirmada, mas aí está escrito estabelecida. Olha só, com justiça será estabelecida. Justiça, olhe bem a palavra, justiça tu serás estabelecida. É a Constituição que preserva os valores das vidas que estão sobre a égide desta Constituição. Aí diz aqui, tu serás, na minha confirmada, na tua estabelecida, estarás longe da opressão. Olha o valor da Constituição. Não deixar que o povo brasileiro sofra opressão, seja encostado na parede, assombrado e as pessoas viverem ruendo as unhas. O Brasil hoje tem o mais alto número de pessoas sofrendo com síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, depressão, famílias que foram destruídas. Então eu quero aqui dizer ao povo de Deus, ao povo brasileiro, há algo de Deus a acontecer. Deus é pai, não é padrasto. Não quero aqui dizer que o padrasto, não estou diminuindo, eu estou falando Deus é pai, pai. O que gera pai, o que cuida pai, o que tem a sensibilidade tremenda para com o seu filho. Não estou diminuindo aquele que adota e cuida, não. O padrasto, não estou diminuindo. Os valores, então eu quero aqui, com esta palavra, dizer ao povo de Deus, ao Brasil. Olha a promessa que o Senhor hoje falava no meu coração. É com justiça que tu serás estabelecido, estarás longe da opressão. Então vem algo de Deus para acontecer, onde os valores do povo brasileiro nunca mais, nunca mais, nós iremos sofrer a opressão. Senhor, eu acordei vendo uma série de acontecimentos e a ordem, de uma forma linda, especial, aquilo que estava zigue-zagueando, fazendo com que a máquina poderosa, que é a esperança do povo brasileiro, saísse dos trilhos. Então olhe para cá. Quero dizer para você que o Senhor, eu acordei hoje com essa palavra. O Senhor confortando meu coração e mandando eu dizer para o povo brasileiro, é com justiça que tu está sendo estabelecida. Outra coisa que é muito forte, estarás longe da opressão, porque já não temerás. O medo vai acabar. Deus está prometendo algo que não vai demorar. Aonde o medo, o medo vai acabar. Os brasileiros vão andar de cabeça erguida, vão trabalhar cantando, vão fazer as coisas com a ampla liberdade, alegria, de saber que foi o braço do Senhor que fez isso. Oh glória! Só para encerrar. Porque já não temerás, também o terror, porque não chegará a ti. Olha que promessa linda. Aquilo que é arquitetado nos bastidores contra a segurança do povo brasileiro não chegará a nós. O Senhor disse, é palavra do Senhor. Eu acordei com esta palavra, o Senhor dizendo, fala ao povo do Brasil que eu não encruzei meus braços, que eu não encolhi minhas mãos para que não os socorra. Está descendo o socorro de Deus breve. O Senhor não nos desamparou. Ele é Deus e o resto é baal. Então Deus abençoe tua vida com essa palavra. Alegra o teu coração. Cultua o Senhor com toda a tua força. Porque o livramento está chegando. Quer dizer, tem alguém que está pensando nesse momento. Não estou entendendo, pastor. Deixa eu dizer para tu entender. É você mesmo. Está encostado com o pé na parede, encostado na coluna do arco da sala. Deus está me dando condição de te ver daqui. Deixa eu dizer para você. É você mesmo. Está chegando o livramento. A mão do Papai do Céu. Onde as liberdades serão guardadas e protegidas. Ninguém vai interpretar mais a revelia como vinha sendo feita. Mas a segurança constitucional de cada brasileiro será preservada. Então Deus abençoe tua vida. Deus abençoe cada brasileiro. No Brasil e fora do Brasil. Jesus nos ama e não nos abandonou. Não nos deixou órfãos. Ele carrega o Brasil hoje nos braços como uma criança que precisa de saúde. Amém? Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos. Vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Deixe aqui o seu like, o seu jóia, que é muito importante para o canal. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar você compartilhando na sua rede social. Grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Compartilhe. Deixe aqui os seus comentários. É muito importante para o canal. Se você não acredita e não concorda, eu te respeito. Mas desde já, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.